Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington de Fora de Horas, eu sou a Mayra de La Salette e estamos a transmitir a partir destes estúdios improvisados que não são os estúdios da Voz da América, mas devido à pandemia da Covid-19 estamos a transmitir a partir das nossas próprias casas há já algum tempo, desde março aliás, que estamos nesta aventura, por assim dizer mas sempre à hora certa, 9h30 da manhã de Washington DC, com as notícias do dia. Eu sou a Mayra de La Salette, como eu dizia, e os principais títulos deste 17 de setembro o dia do herói nacional em Angola, que é um dia em homenagem ao primeiro presidente do país, Agostinho Neto hoje o que marcam os títulos, são vários temas, mas vamos citar aqui apenas alguns e depois havemos de ir ao desenvolvimento de todos os outros. Antigo governador provincial angolano foi detido, a União Europeia pede investigação a violações de direitos humanos no norte de Moçambique, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil foi chamado a depor e aqui nos Estados Unidos, depois dos incêndios, que aliás ainda há alguns focos a arder no oeste do país, agora é o oeste a ser atingido por tempestades tropicais vamos falar aqui a nada da tempestade Sali. Antes de eu continuar, vou já aqui dar uma boa tarde ao Jorge Vaz, que nos vê de Moçambique vou aproveitar também e partilhar aqui o nosso programa para que mais pessoas possam assistir ao Washington Fora de Horas da Voz da América neste dia 17 de setembro. Muito bem, e eu estou aqui já a partilhar o nosso programa. Muito bem, dizia eu que estava a partilhar, eu gostava muito de estar a partilhar o nosso programa assim que o conseguir encontrar, eu vou partilhar. Aqui está, muito bem, encontrei e vou partilhar e agradeço muito a quem o fizer também porque é importante que mais gente possa juntar-se aqui ao nosso bloco informativo que é também interativo, portanto sinta-se à vontade para comentar, para dizer o que se passa aí, onde vive e acima de tudo para se manter informado com o Washington Fora de Horas. Vamos então a um dos principais títulos deste dia 17, o antigo governador da província angolana da Lunda Sul e ex-vice-governador do Quando Cubango, Ernesto Quitaculo, foi detido ontem por suspeita de crimes de peculato, associação criminosa, tráfico de influências, participação económica em negócio, recebimento indivíduo de vantagem, violação das regras de execução do plano e orçamento e abuso de poder. Os crimes, segundo a Rádio Nacional, aconteceram quando era vice-governador para o setor econômico e produtivo do Quando Cubango, entre 2012 e 2017. Quitaculo, que dirigiu a Lunda Sul entre outubro de 2017 e setembro de 2018, viu a prisão preventiva declarada depois de 8 horas de interrogatórios e encontra-se agora na cadeia de Viana em Luanda. Isto Ernesto Quitaculo, que foi vice-governador do Quando Cubango e governador da Lunda Sul. Em Malanjo, a pandemia do coronavírus alterou a vida de todas as pessoas empregadas e desempregadas. O custo de vida aumentou e as pessoas têm agora que aprender a fazer melhores contas à vida, não é? Têm que aprender a gerir o salário. Esta é uma reportagem do nosso correspondente em Malanjo, Isaías Soares. A pandemia do novo coronavírus alterou a vida de todas as pessoas empregadas ou desempregadas na província de Malanjo. O custo de vida aumentou. Paciência André sustenta a família com a venda de cabos de equipamentos elétricos e eletrônicos e perfumes nas ruas desta cidade. Vai depender do dia, se tem concorrência, ganha pelo menos uns 3 mil ou 5 mil. Nesse tipo de dinheiro, outra décima parte vai na cozinha, décima parte fica no bolso e outro dinheiro é que eu compro mais o negócio. A posição idêntica é do ambulante Avelinos Sampanhe, que comercializa desidorizantes. Deu um capital inicial de 3 mil quanzas, agora movimenta mais de 300 mil. O dia 1 do negócio, comecei com 3 mil quanzas e hoje evoluí, já estou nos 300 e tal mil quanzas. Compro desidorizantes a mil quanzas para vender mil e quinto. Sustento a minha família, organizo a minha vida, organizo a vida da minha família. O professor do ensino primário, Pedro de Almeida, diz que com o surgimento da Covid-19, as dificuldades aumentaram. O salário está sendo meio difícil de gerir. Isso porque as pessoas, as famílias têm que fazer mil maravilhas, não é? Para que fazer uma gestão, para que o salário recebido neste mês chegue até o próximo mês. O economista Matheus Vons, que escreveu a obra Como Gerir o Salário e Criar um Pequeno Negócio, nas bancas desde o mês de agosto, explica como as pessoas podem economizar dinheiro em tempos de dificuldades como da pandemia do novo coronavírus. Tão logo tenho dinheiro, eu devo reservar. Nem que for mil quanzas ou dois mil quanzas para poupar. Porque haverá sempre uma oportunidade ou uma circunstância, nem 500 quanzas eu terei. Então é nessa vertente. Já na segunda parte do livro, que tem a ver com empreendedorismo, como começar o negócio, nós apresentamos fórmulas básicas, desde as ideias de como começar o negócio, aquilo que se gosta, aquilo que se domina. Também olhamos para a questão muito simples, que é a denominação dos negócios, das marcas, o nome das empresas e a aplicação em si do próprio marketing. Porque hoje não se faz negócio sem dominar o marketing. Nós estamos em época de Covid. O setor de restauração, por exemplo, foi afetado grandemente. O que é que as empresas do setor de restauração deviam fazer nessa altura? Se aplicassem o marketing, como muitas delas estão a aplicar, é trabalhar com o sistema de entrega. Escrita entre os anos 2018 e 2019, a brochura teve uma tiragem de 500 exemplares. E muito obrigada ao nosso colega Isaías em Malange, que nos enviou esta reportagem sobre como gerir o pouco que se ganha nesta fase de pandemia, quando há tão poucos empregos. Antes de continuarmos com as notícias, vamos ainda falar aqui sobre o FMI e Angola. Vamos ver quem é que está ligado a nós. E eu, usando aqui o meu telefone, será certamente mais fácil, porque não terei que mover muito a minha cara. Mas vamos ver quem está aqui, então, ligado a nós. Eu tenho Nery Félix, Giovanni Domingos. Nery está em Benguela. Giovanni está em Angola, não diz exatamente de onde. Vasco Doem, a partir de Angola. Fernandes, a partir de Angola também. William Nassamo, temos Saddam Neto, que diz, está a acompanhar a partir de Luanda, no Kazenga. E hoje é dia do nosso herói nacional, diz Saddam Neto, que envia um abraço, que eu retribuo e que passe também aqui a todos os nossos internautas que estão a assistir, aos nossos Washington Foradenses. Vamos, então, continuar com Angola, que vai ter acesso ao desembolso imediato de mil milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional, o FMI, bem como o aumento do acesso total à linha de financiamento ampliado de cerca de 765 milhões de dólares, até ao final do acordo entre aquela instituição financeira e o governo de Luanda. A aprovação foi anunciada pelo Conselho de Administração do FMI, que conclui a terceira avaliação do Programa Económico de Angola, apoiado por um acordo alargado ao abrigo da linha de financiamento ampliado, em 2021. Entretanto, na avaliação, o FMI alertou o governo de João Lourenço a vigiar constantemente a gestão da dívida pública, a manter a implementação de reformas estruturais e a combater a corrupção. Estas são recomendações do FMI. O FMI instou o governo, e eu cito, a prosseguir com as reformas estruturais, porque é fundamental para diversificar a economia e estabelecer as bases para o crescimento económico liderado pelo setor privado, ao mesmo tempo que o governo terá de se manter firme na melhoria de ambiente de negócios, no reforço da governação e na luta contra a corrupção. Fim de citação. Portanto, Angola tem aqui um crédito maior do FMI, mas com recomendações. Em Moçambique, a polícia moçambicana em Manica deteve uma curandeira suspeita de ter profanado um túmulo e a polícia apreendeu em sua posse ossos humanos de um bebê que seriam usados para rituais satânicos. Esta é uma reportagem do nosso colega André Paz. A polícia moçambicana em Manica deteve uma curandeira por profanação do túmulo e apreendeu na sua posse ossadas humanas que seriam usadas em rituais satânicos. Detido esta cidadã em conexão com o caso e diz respeito aos mortos. A mulher de 60 anos vandalizou o túmulo e retirou os ossos de um bebê recém-nascido, de uma casa vizinha, que tinha acabado de ser sepultado num cemitério tradicional da região de Catacata, no distrito de Vanduz. A curandeira tenha participado no funeral do bebê. Segundo ela, questionada pela polícia, alega que queria usar os ossos para tratamentos tradicionais. Usaria como forma de chamar mais clientes, uma vez que ela dedica-se ao tratamento, ou seja, é uma curandeira, faz tratamentos tradicionais. A anciã foi denunciada por membros da Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, da qual ela faz parte, por ter violado a ética dos curandeiros que dizem já não usar sangue e ossos humanos nos rituais. Práticas de profanação de túmulos em Manica geralmente são relacionadas ao canibalismo e ao tráfico entre seguidores das crenças, além de uso em rituais satânicos para enriquecimento ilícito. Obrigada ao nosso colega André Batista que nos conta esta história a partir de Manica. Vamos então continuar a falar sobre Moçambique e em Moçambique, aliás em relação a Moçambique, a Comissão Europeia considerou hoje extremamente chocante o recente relatório da Amnistia Internacional sobre violações de direitos humanos no norte do país e reclamou uma investigação transparente e efetiva, incluindo as alegações que envolvem membros das forças de segurança. Num debate sobre a situação no norte de Moçambique, realizado na sessão plenária do Parlamento Europeu, que decorre em Bruxelas, a Comissária Europeia responsável pelas parcerias internacionais, Juta Upil-Anen, que representou o Executivo Comunitário, iniciou a sua intervenção admitindo que, e eu cito, hoje o norte de Moçambique enfrenta uma nova ameaça, um surto de violência armada com uma dimensão religiosa perigosa. Fim de citação. Ela ainda diz que todas as alegações, incluindo as que envolvem membros das forças armadas, de defesa e da polícia, devem ser investigadas de forma transparente e efetiva, com total respeito pelos direitos legais tanto das vítimas como dos acusados, acrescentando ainda que o país, aliás, promova a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito, sem esquecer a liberdade de imprensa e a sociedade civil. Isto em relação em Moçambique e as denúncias que a Amnistia Internacional fez de violação dos direitos humanos no norte do país, que tem sido assolado por ataques de insurgentes, e a ação das forças de defesa e segurança moçambicanas, tem sido também muito questionada depois de um vídeo ter vindo a público de uma mulher sendo agredida e depois alvejada várias vezes pelas costas por pessoas, homens vestidos com uniformes militares, mas tudo isso ainda está em investigação. Ainda em Moçambique, e esta guerra em Cabo Delgado tem sido, de facto, tema de discussão em várias esferas, em várias esferas, aliás, e em todo o mundo, de alguma forma, não só em Moçambique. Simeão Ponguana traz-nos um outro lado de Moçambique, um lado de produção, um lado de Cabo Delgado virado para a produção. Guerra em Cabo Delgado, ao norte de Moçambique, domina conversas em todo o país, na região, no continente e no mundo, mas a província não parou. A população continua a produzir alimentos e as fábricas de processamento fazem o seu trabalho. Esta fábrica, por exemplo, com capacidade de processamento e empacotamento de 10 toneladas de farinha de milho por dia, é considerada orgulho moçambicano com o selo médio em Moçambique. A fábrica recebeu crédito de 2 milhões e 500 mil medicais, cerca de 36 mil dólares americanos. O proprietário quer mais eletricidade para duplicar a capacidade instalada, sinal de que, apesar da guerra que desalujou cerca de 400 mil pessoas das suas zonas de origem, a produção de milho registra algum aumento em Cabo Delgado. Eu preciso fazer 20 toneladas uma vez por dia. Os intervenientes no processamento de produção agrícola estão animados no distrito de Balama. Tenho três máquinas, duas temperadoras e uma moedera, que futuramente posso estar a processar comigo. A aposta de produção nas zonas rurais e urbanas, galvanizada pela linha de crédito para agroprocessamento, coincide com o objetivo do governo moçambicano, que pela primeira vez alocou 10% do orçamento anual do Estado a agricultura, considerada a base de desenvolvimento pela Constituição do país desde 1975. Nós conseguimos alcançar um propósito estratégico, que é constituir reservas alimentares físicas que garantem a segurança alimentar para os períodos entrecolhetes. A província de Cabo Delgado processa e empacota 20 mil toneladas de farinha de milho por ano, metade da capacidade instalada. O governo procura então resolver o problema de vias de acesso ou estradas de Cabo Delgado para o escoamento de produção, que acaba estragando-se por falta de escoamento. Os produtores no interior da província precisam de estradas para escoarem a produção para principais centros de comercialização. E obrigada por esta reportagem. Antes de continuarmos, vamos ver quem é que está ligado a nós. Temos Andira Bombo, Fai de Ali, Ilma Cache, Manuel Costa, temos Rachito Ayr, Kulibali Ibe, David Fernando Lumbo, temos também Augusto Jata, Jerónimo Moamudo, Jojo Pinho, Edivaldo Calenga, Silva Vunza, temos Ibrahima, temos Andressa Fidelis, Tiago Jovet, Sebastião Domingos, Nilton de Jesus. Temos também Rogério Quitende, que diz, espero que esse dinheiro, não sendo saqueado no cofre do Estado angolano, os saqueadores dos cofres dos Estados só passam uma semana na cadeia. E eu acredito que Rogério Quitende está a referir-se à notícia do ex-governador que está detido na cadeia de Viana, em Luanda. Temos também a Bara, a Abraão, que diz, que está ligada a partir da Willa, em Angola, e que diz que os governantes em Angola são intocáveis, mexem com o erário público, como e quando querem, com a entrada no poder de João Lourenço, as coisas pareciam que estavam a melhorar, diz Abraão, mas de um tempo para cá o projeto de combate à corrupção está enfraquecido. Esta é a opinião de Abraão. Mamar Iqbal Daoud, aliás, está em Limã e ele nunca falha. Boicizo, Zonwonde. Alô, Washington, fora de horas, diretamente do sul de Moçambique, cidade de Maputo. Lamento a situação vivida na zona norte do país, concretamente em Cabo Delgado, diz Boicizo, Zonwonde. Anli Jairossi está no Brasil, ele diz que listo máquina, acredito que esse é que seja o seu nome, e ele é moçambicano. Eugênio Patino está a ver-nos a partir de Pemba. Sebastião Domingos está a partir de Lisboa. Muito obrigada pela companhia. Vamos continuar com as notícias que marcam este dia 17 de setembro. Vamos agora até a São Tomé e Príncipe, onde as medidas de prevenção da Covid-19 estão a afetar o programa de luta contra a malária em São Tomé e Príncipe. Nos últimos meses, o Centro Nacional de Endemias não tem conseguido dar resposta às ações de luta contra a malária devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus. O diretor do Centro, Herodes Rompão, revelou que desde março o número de casos de malária tem vindo a aumentar consideravelmente no país. Vale a pena recordar que as autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe estabeleceram a meta de 2025 para a erradicação da malária. No Brasil, Jair Bolsonaro vai ter que depor a Advocacia-Geral da União, órgão defensor do governo brasileiro, recorreu da decisão do juiz do Supremo Tribunal, o STF, Celso de Melo, que determinou que o presidente Jair Bolsonaro preveste depoimento presencial no inquérito que apura se houve interferência da sua parte na Polícia Federal. Bolsonaro já foi intimado a depor e a AGU quer que o depoimento possa ser por escrito. Na semana passada, o juiz do STF negou ao presidente brasileiro a possibilidade de ser interrogado por escrito, mas a decisão não determinou o local nem data do depoimento que devem ser definidos pela Polícia Federal. O inquérito, aberto em maio, tem como base as acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que acusou Bolsonaro de ingerência na Polícia Federal, o que o presidente nega. Na decisão sobre o depoimento, o juiz Celso de Melo afirmou que o depoimento presencial só é permitido aos chefes dos três poderes da República que figurem como testemunhas ou vítimas, não quando estão na condição de investigados ou de réus. Neste inquérito, Jair Bolsonaro está na condição de investigado. Vamos continuar então com as nossas notícias de hoje. Isto era o que tínhamos aqui sobre o Brasil. Temos mais comentários, temos comentários de Saeed Embaló que está na Itália e que diz que há onda de racismo entre negros e brancos. eu espero que o Saeed Embaló esteja em segurança, portanto. Watson Awala a partir do Cuito Cannavale muito obrigada Watson. Também é sido o Senne Selemane boa tarde, estou ligada a partir de Nacala Porto em Moçambique as nossas forças não estão para nos defender diz o Senne Selemane certamente referindo-se ao caso da senhora que foi assassinada e cujo vídeo esteve a rolar pelas redes sociais. Domingos Fede Aça está também ligado a nós, ele está em Maputo. Omar Isse Dance também está em Moçambique. Temos Alex Macule, muito obrigado pela sua mensagem Alex. Temos David Fernando Lumbo que diz que está em sintonia e alusivo ao Dia do Herói Nacional a história deve ser bem contada para a camada juvenil diz David Fernando Lumbo. Vamos continuar então, vamos falar aqui dos Estados Unidos onde chuvas fortes ondas fortes e inundações como poderão ver aqui nestas imagens estão a atingir o leste do país e atingiram partes do Panhandle da Flórida e da costa do Alabama na terça-feira e este é por causa do furacão Sally que tem se arrastado a um ritmo lento mas com certeza destrutivo já ameaçando até 76 centímetros de chuva e perigosas inundações históricas que aliás já estão a acontecer. No Alabama uma pessoa morreu e outra está desaparecida. Sally chegou à Flórida ontem quarta-feira as estradas foram encerradas e as autoridades aconselham os residentes a manterem-se em casa porque está de facto muito perigoso. Vamos continuar a falar dos Estados Unidos o Ministério da Defesa de Taiwan denunciou que aviões de guerra da China entraram hoje no espaço aéreo do país no dia em que um alto funcionário norte-americano chegou no território apesar dos protestos de Pequim. O vice-secretário dos Estados Unidos Keith Crash chegou hoje a Taipei para a visita de mais alto nível pelo Departamento de Estado ao país onde terá encontros com a Presidenta que opõem o republicano e atual Presidente Donald Trump e o democrata e antigo Vice-Presidente Joe Biden. Promised Land terra prometida numa tradução literal que será publicado simultaneamente em 25 idiomas em todo o mundo é o primeiro de dois volumes da obra de Obama que ocupou a Casa Branca entre 2009 e 2017. Obama escreveu na sua conta da Twitter que é uma sensação muito especial ter terminado um livro e que está orgulhoso dele. O antigo Presidente acrescentou ter tentado oferecer um relato honesto da sua presidência e fazer uma reflexão sobre como diluir divisões e fazer a democracia funcionar para todos. Vale a pena lembrar que o livro da sua mulher Michelle Obama Becoming publicado em novembro de 2018 foi um sucesso aliás editorial com mais de 11,5 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Continuamos com notícias vamos até ao Burundi. As Nações Unidas mostraram-se hoje extremamente preocupadas com a atuação do presidente do Burundi Evariste Indachime que anomeou governantes que gozam de impunidade total mesmo enfrentando sanções internacionais por alegados abusos de direitos humanos em 2015. No Sudão o procurador-geral Tagelsir Aleber revelou que 41 pessoas foram presas na posse de uma grande quantidade de materiais explosivos. Aleber acrescentou que os suspeitos tinham explosivos suficientes para destruir a capital Cartoon mas não deu mais detalhes. Vamos agora falar aqui de um outro senhor mas antes de falarmos deste senhor que eu tenho a certeza que os fãs de futebol vão querer saber de quem é que eu estou a falar antes disso vamos ver quem é que entrou se temos aqui mais gente ligada a nós quem está a assistir ao nosso programa Zeca Monteiro Tussamba Maria Isabel Rebelo André Oliveira Eduardo Enghi Rosilaine Luménia Diego Silva Dom Charles Zorba Benedito Carlos de Menezes Tajuma Almuga toda a gente aqui ligada ao Washington Fora de Horas Maria da Encarnação acabou de entrar obrigada vamos então falar aqui deste senhor que fez 20 anos mas ele fez 20 anos não exatamente de idade mas ele celebra 20 anos de Barcelona não sei se já sabem de quem é que eu estou a falar estou a falar naturalmente de Lionel Messi que celebra hoje 20 anos de Barcelona a página do clube escreveu faz hoje 20 anos desde que a Messi chegou ao Barcelona e o resto é história isto é o que a página de Instagram do Futebol Clube Barcelona escreveu e apesar dos desamores dos últimos dias entre o jogador e o clube de futebol Messi continua de facto a fazer história no jogo contra o Girona ele marcou dois golos e um deles vale a pena ver ou rever portanto eu vou pôr aqui este golo do Messi e depois digam-me qualquer coisa ainda temos um minuto para discutir o golo do Messi acho que não é preciso mostrar mais uma vez mas está ali a passar lá vai ele é um golo interessante sem dúvida sem dúvida que é um golo interessante aqui de Messi que faz 20 anos de Barcelona hoje o Anselmo Libombo diz que é triste o que está a acontecer em Moçambique a violação dos direitos humanos é muito chocante e o que vimos nos vídeos cada dia também é chocante com certeza sim de facto é uma situação que nós vamos continuar a acompanhar e como eu disse há várias investigações a decorrer e vários clamores em relação à violação dos direitos humanos em Moçambique no norte de Moçambique aliás devido a esta guerra de insurgentes que tem acontecido no norte do país vale a pena lembrar que o nosso website tem notícias que estão a chamar especial atenção dos nossos internautas uma delas é as declarações do governador Benguela Rui Falcão que diz que os incompetentes não estão aqui defendendo assim os governadores do país de Moçambique Mariano Niongo diz não negociaio com quem não valoriza a vida dos que morreram pela democracia isto também está disponível em www.voaportugueses.com e hoje eu vou-me despedir convidando a deixarem as vossas perguntas ou enviarem as vossas perguntas para o nosso whatsapp da voa eu vou pôr aqui o número do whatsapp a passar porque o nosso convidado desta semana do Angola fala só é o Freio Júlio Candeeiro vamos discutir direitos humanos em Angola a situação dos direitos humanos em Angola como é que está o que gostariam de ver melhor vamos também falar do novo relatório que mosaico organização que o Freio Júlio Candeeiro dirige vai apresentar para a semana sobre exatamente essa questão dos direitos humanos em Angola como é que isso está estão a ser respeitados que progressos estão a ser realizados se é que há progressos dependendo da sua opinião mande-nos uma mensagem uma pergunta para o Freio Júlio Candeeiro para que coloquemos no programa Angola fala só que devido às restrições da pandemia da Covid-19 não pode ser em direto tem que ser gravado portanto nós vamos gravar o programa mas vamos colocar a sua pergunta foi um prazer estar aqui neste Washington Fora de Horas desta quinta-feira dia 17 de setembro eu despeço-me e desejo continuação de uma ótima semana uma melhor entrada no fim de semana mas continuo sempre connosco ligado às nossas redes sociais e ao nosso website www.voaportuguês.com e nas redes sociais nós estamos em Voa Português continuação do bom dia no fim de semana e no fim de semana